Pessoal, em 2011 a gasolina custava 0,5% do salário mínimo. Em 2021 a gasolina continua custando 0,5% do salário mínimo. Em 2011, um gás de cozinha que era R$ 38,91 era equivalente a 7% do salário mínimo. Em 2021, um gás de cozinha de R$ 90,00 equivale a 7,2% do salário mínimo. Quer dizer o que? Às vezes as pessoas comparam, em 2011 era mais barato, 10 anos atrás a gasolina era R$ 2,00, só que há 10 anos atrás você também ganhava bem menos. Há 10 anos atrás você ganhava R$ 545,00. A metade do que você ganha hoje. Eu quero dizer o que com isso? Que as dificuldades eram as mesmas de hoje. É as mesmas dificuldades. Não mudou nada. Há 10 anos atrás as pessoas tinham as mesmas dificuldades que tem hoje.